Oi, eu sou a Mari. E eu sou o Mu. E hoje nós estamos aqui no Shopping Iguatemi, em Campinas, trazendo uma novidade para vocês. Vamos dar uma olhada. Mas antes, já deixa o seu like e bora acompanhar. Vocês gostaram das imagens de ontem? A gente não conseguiu gravar lá, né? A Mari falou ontem porque hoje já é outro dia e a gente está em casa. O que aconteceu, gente? Quando a gente foi gravar à noite, estava muito vento e o som era muito alto, por conta que era um som para todas as cabines, né? Então, acabava ficando bem alto e na hora do copyright, então a gente acabou não gravando. Mas a gente fez bastante takes, bastante imagens. A gente achou bem legal a experiência. E vocês já tinham ouvido falar desse cine vista? Porque ele já é famoso em São Paulo e chegou agora em Campinas do Shopping Iguatemi, mas é apenas uma semaninha, gente. Verdade. Então, se você está passando por aqui ou pela região ou está turistando, agora que já está tudo mais liberado, vale super a pena. Ó, hoje é terça-feira, está saindo esse vídeo. Vai até domingo só. Está aqui do ladinho o cronograma com os filmes. E isso é uma coisa que a Mari tem aquele aplauso dos filmes que estão passando. Verdade. Assim, pessoal, são filmes que já são mais antigos, tá? Não tem. É, não são, tipo, de dois anos no máximo. É, então não são filmes novos, tá? Então, uma ideia que eu tive foi de que eles poderiam colocar filmes mais recentes, filmes novos. Não precisa ser um filme novo, mas um filme daquele ano. Porque nem sempre, agora com a pandemia, a gente não conseguiu ir no cinema e nem sempre a gente consegue ver um filme daquele ano. Então, é uma ideia legal isso, né? E já que a Mari tomou no assunto, gente, desde a pandemia que começou, desde que fechou tudo, a primeira vez a gente foi no cinema. Verdade. Então, a gente foi no cinema diferentão. E também foi a primeira vez da Valentina. Então, foi a primeira vez que a gente pegou um filme infantil. Nós assistimos Pets 2. Pets 2. Eu não tinha assistido ainda. Nem você, né? É, entendeu? Eu já tinha assistido na televisão. Já. Eu não. Eu me diverti. Só que assim, a Valentina, gente, mais dançou do que assistiu. Porque a música estava bem alta. Então, ela se divertiu. As escadas eram iluminadas. Ela ficou bem assim, né? Olha essa imagem dela brincando lá. Vira como que ela se divertiu pra caramba, né? Claro que a gente não conseguiu segurar ela lá dentro há muito tempo. Na verdade, assim, tipo, até o final do filme, mas assim, ela não ficar sentadinha na ponta toda olhando. Ainda mais que tinha cabines do lado. E aí que o pessoal também ficava se divertindo e tal. Porque é uma experiência diferente, né? E por ser uma experiência diferente, o valor. É. Eu achei um pouco caro no começo, quando eu fui comprar, né? Que a gente viu que ia estrear. Ah, vamos comprar, vamos gravar que vai ser legal a experiência. Eu paguei R$370,00, R$390,00, não vou lembrar. Por aí, R$390,00, tá? Tá aqui o valor, ó, pra vocês. Só que aí tinha uma taxa, que foi o que eu achei assim, meio mal informado. É. Porque a gente recebeu a informação de um valor, quando você vai entrar no site pra fazer um pagamento, tem uma taxa. Então, né? Poderia já falar logo o valor com a taxa, né? Se eu não me engano, R$430,00 com a taxa. E assim, cada cabine é individual. Você compra a cabine, você não compra, tipo, um ingresso. Você compra a cabine inteira e escolhe mais cinco pessoas. Ou seja, é mais simples, né? É, três pessoas. Então, dá pra você dividir, vai ficar melhor de R$70,00 pra pessoa. Se a gente for pegar um cinema hoje mais top, aí de 3D, aquelas cadeiras, pequenos premiums, né? Inclusive, até no próprio GoTB tem um premium. É esse valor. E assim, acho que pela experiência, acabou que valeu a pena. Por quê, gente? Tipo, vocês viram as imagens, né? As cadeiras, olha as poltronas eram muito confortáveis, reclinavam, era bem separadinho. Então, tipo assim, era um espaço realmente individual. E um atendimento, assim, impecável, gente. Sim, óbvio. Desde a recepção até sentar lá. E teve até mimos, né, amor? Sim. Quando a gente chegou, a gente recebeu, por ser um ar livre, a gente recebeu uma mantinha. É verdade. Olha como que ela veio, gente. Cada um recebeu uma mantinha dessa, olha que fofo. Tá vendo? A gente remorou usando, porque a gente pegou a sessão das seis e meia da tarde. Então, assim, tava bem quentinho e acabou que não vem. Eu abri ela. A Mari abriu uma pra gente ver como que é, ó. Ó, ela tá dobrada no meio ainda, ó. Ela é bem grandinha então, hein? Olha, vamos aproveitar em muitas viagens. A gente vai, a viagem vai ser perfeita. A cor eu achei legal, preto. E ela não tem um volumão, não, ó. Ela é bem fininha, ó, que legal. Por isso que dá pra você levar. E já vem tudo higienizazinho pra você usar. Então, a gente achou legal. Isso, bacana. E lá é assim, pessoal, pra comer, tá? A gente pegou um kit. A gente pegou pipoca doce, que era de... Caramelo. Caramelo. E uma coca grande, que é do próprio Cinemark. Isso. Tem duas opções. Tem três opções pra você fazer lá. Você pode comprar fora, em qualquer lugar. Tipo, mercado, levar da sua casa, um lanchinho. Ou comprar no shopping e entrar pra comer lá na cabine. Ou você tem um QR Code em cada cadeira. Que corresponde a uma cabine e você acaba escolhendo. E aí é o próprio menu do cinema. É isso. Do shopping. Ou eles tinham parceiros. Que, no caso, era a Cabana Bird. Inclusive, tem um vídeo da Cabana. A gente foi lá no Iguatemi. Confere aqui. Os lanches são diferentes, né? Porém, vamos dizer sincero. Os lanches não são tão grandes. É. Então, assim, se você ficar duas horas assistindo um filme, é cerca de menos dois lanchinhos. E acaba ficando caro. É. A gente achou que o mesmo leva um pouquinho caro. Então, a gente tava pegando... Dá uma olhada nos preços. Vai estar passando aqui pra vocês os preços das coisas. Então, a gente ficava comprando uma pipoca doce e uma coca pra curtir o filme, né? Tradicional. Sim. Pra ver se a valetina ficava quieta. É. E esse de uma forma legal também, né? De você estar... Tipo, curtindo o momento, vamos dizer assim. Pro momento também tudo, né? Comendo, né? Quem é gordo come em qualquer lugar. Ah, eu sou do princípio assim, tá? A gente achou caro no começo, achou. Só que a gente gosta de novidades. A gente quer mostrar. E quando a gente viaja, a gente é daqueles que, tipo assim, paga vários pontos turísticos pra ir conhecer. Já que eu tô aqui, vamos pagar e vamos conhecer. Pala em dólar, gente. Por que que a gente não vai prestigiar aqui na nossa cidade? Então, a gente... Valeu. E aí, pra finalizar o nosso passeio, dá uma olhadinha nas imagens pra você ficar com vontade. E aí E aí E aí E a gente ganhou tanto mimos na entrada, né, o mimos na montinha, quanto na saída, gente. É uma surpresa, porque você tá lá, já foi aquela experiência, você já tá em outra vibe. Aí você sai e olha o que eles deram pra gente. Vocês imaginam o que tem aqui? Olha só essa sacola, que legal. E aí, a gente na hora não viu, não abriu, né? Eu fiquei imaginando um monte de coisa, um monte de coisa, sabe o que é isso? A Maria pensou, ah, é uma mochila? Não, primeiro eu achei que fosse uma garzalha, depois eu achei que fosse uma mochila. E realmente, gente, tem tudo a ver com o que a gente foi fazer lá. Olha só, gente. Olha que fofo, essa almofada que vem o balde de pipoca, né, ó, aqui no meio, e vem dois copos, né? Com um dos patrocinados, né, do evento. Ah, tá verdade, que é ação eu podo, né? Então, assim, eu adorei. Eu sempre quis ter um desse, mas assim, você vai nas lojas, vocês que gostam, é caro, né? Aqueles bonitinhos é caro. É, que assim, lógico, né? Esse aqui, que a gente falou, é do patrocinador, da sua funda antiga, que é uma faculdade de Campinas. Então, acabaram patrocinando o evento, né? Um dos, junto com o Campoana, a gente acabou falando. Olha, assim é o máximo. E aí, a gente ganhou isso no final, e assim, né? Ai, deixa eu falar, porque eu vou falar, né, gente? Eu só achei assim, nós fomos só em quatro, né? Faltaram dois lugares, por vários motivos, não conseguimos esses dois lugares. E na saída, a gente ganhou. Mas eu achei que eles poderiam ter dado mais dois pra gente. Eu queria sortear pra vocês aqui, porque, já que a gente pagou seis lugares, eu achei que a gente ia ganhar seis mil também, mas tudo bem, né? É, como eu falei, a gente foi em quatro pessoas, a avó da Valentina foi, né? Porque fazia muito tempo que ela não ia no cinema. E aí, acabou, como era tudo bem isolado, bem distanciado, uma família e da outra, né? Porque a gente ainda tá em pandemia, né? Então, o pessoal continua animado, mastro nos locais. Então, a gente pagou no igual a noela. E aí, ficou dois lugares vagos, mas que a gente queria uma experiência nossa, mais em família mesmo. E mostrar também pra vocês, gente. Vai ou não vai? A gente acabou que não chamou mais gente, pra gente foi legal. A gente curtiu, porque a Valentina realmente não parava nas cadenas, então se fosse uma gente, podia até atrapalhar o fim das pessoas. E a gente achou super legal, tanto mínimo na entrada quanto na saída. A gente achou, eu achei a experiência válida. O preço, no começo de casa, depois eu achei até que barato. É, porque pensa, gente, imagina como é montar aquela estrutura. É muito legal. Tem aqui, eu acho umas 15 pessoas lá pra ficar te decepcionando. Ficado um pevaço, gente, é muito legal. Porque tem gente na recepção, tem os garçons que levam pra você, tem o pessoal da equipe de apoio, o pessoal do som. Então, assim, é uma galera, é um equipamento, né? Então, assim, acaba que... Só faltou voar. Acabou voar. Eu achei super legal. Eu recomendaria... É aquilo, pessoal. Não é problema que você tem todo final de semana, não. Todo final de semana, não. Claro, né, gente. Mas, assim, é uma experiência diferente. Eu acho que é muito válido. Eu achei que o Guatelinho acertou em cheio. É verdade. Parabéns ao Cine Vista pela iniciativa. E aí, gente? Viscina esse tipo de evento, eu acho legal. E aí, amor? Vocês iriam ou não iriam? Depois de saber agora, por trás aí dos bastidores aí das coisas, porque até então a gente só vê as imagens, vê o pessoal falando de preço, o pessoal reclamando. E aí, agora vendo mesmo aqui, compartilha geral, gente, com o pessoal daqui de Campinas, com o pessoal da região, pra dar um boom, quem sabe, se você manda encher todos os dias, todos os lugares aqui. Os filmes estão aqui de novo, pra vocês verem se vocês querem assistir algum filme. E aí, não precisa ser família, pode ser seus amigos também, né? Aproveita, pega seus amigos aí que estão se cuidando e vai lá se divertir, sabe? Dá um rolezinho no shopping. Pessoal, se você tá vendo esse vídeo depois que passou essa semana, fique ligado. Às vezes pode voltar, né, ou não. Manda um monte de mensagem pro Guatelinho. Ah, eu queria ter isso, eu não vi, eu vi depois. Se tiver na sua cidade também, escreve aí, eu, essa semana vai estar na minha. Quem sabe alguém tá vendo esse vídeo e, opa, vou lá. Então é isso, pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo. Já curte, comenta, compartilha com todo mundo que você conhece aqui de Campinas, nessa semana, se der tempo aí, ou manda já pra pessoa, aquela indireta, olha esse vídeo, grava lá, né? Até a próxima, tchau! Tchau! Tchau!